Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos com o melhor jogo de futebol de 2019, mano Vocês vão ver porque não tem como, cara, isso aqui é a melhor coisa que existe, cara Então vamos lá, hein, Legendary Eleven Lógico que é uma brincadeira, mas vocês vão ver que o jogo é bom, mano É engraçado também, vamos lá Champion Mod, estou jogando um modo aqui de Copas, então tem Copa Europa, World Cup Vou começar o World Cup, World Cup acho que é bom, né, mano Copa do Mundo, vou jogar com o Brasil, tem Uruguai, México, Chile, Estados Unidos, Colômbia, Peru, Canadá, Germano, Itália, em vários outros países, lógico, normal Mas eu vou jogar com o Brasil, 5 estrelas Vamos aqui, Amador, Legendary, Beginner, Amador Vou botar um Amadorzinho, Amadorzinho, de boa Ó, tem até narração, mano, ó, o joguinho, velho Cadê, onde que eu vou aqui, olha, olha a minha tabela Brasil, Inglaterra Ah, o que é aquilo ali, mano, é Rússia, né, o SSR, País de Gales, Arábia Saudita e Coreia, de boa Vambora, vamos continuar, hein Aí, ó, olha as animações, Brasil, Inglaterra Ó Ó, atrás, tem narração e tudo, joguinho, mano, ó Vamos lá, Brasil Vamos lá, Brasil Eu quero ver as animações, ó, ó, melhor que Fifa, mano Não tem como, isso aqui tá melhor do que Fifa, olha Juiz, tem tudo, mano, olha isso, velho Impossível no set-up Faltou um hino, né, eu acho que eles não botaram um hino, não E olha lá, os jogadores Não, tem que ver, tem que, vocês tem que entender que tem patrocinador Repare aquelas plaquinhas de patrocínio Eu tô deixando as animações que eu não ia também, não tinha visto, não, ó Olha as perninhas Ah, caralho, olha essas perninhas, mano Dá pra jogar um A nisso aqui De boa, de boa, acho que já acabou as animações Os caras tão mostrando um campo nada a ver, mano Parece até que tá de saia Começou, começou Eita, fiz errado, fiz errado De boa, de boa, vambora, hein Olha as propagandas aqui em cima Tobishiba Eclipse Cola Sanoi No Kim Só o patrocínio Olha isso, como assim, mano Toma Vambora, vambora, vamos jogar, mano Deixa esses caras aí, vamos brincar, não Vamos tocar, vamos tocando, de boa Vocês tem que ver os gols que dá pra fazer aqui, mano Esse jogo aqui é maneirinho, vocês vão ver, mano Ih, eu vou tomar gol da Inglaterra, vou não Isso, garoto Eita Tem falta, não? Ah, tá, eu achei que não tinha falta Foi falta, foi falta Isso Eita Que isso, mano Isso não foi falta Bom, ó Vem cá Pô, achei que tinha narração Pensei que tinha ouvido a narração Não tem não Já é demais Aí, aí, aí Tá me impedidaço Zero Inglaterra Zero Brasil Tomei, tomei, tomei De boa De boa Agora é gol, agora é gol Agora é gol Gol Uh, o que que é isso? Como que não pegou? Os caras tão suando, vocês tão vendo que eles tão suando? Eles tão cansados, ó Eu corri muito com eles já, ó Então vem, então, vem, ó Ixi, toquei errado Toquei errado Hum, impedido Dá bem Nossa, tá difícil, hein Acho que ia fazer uns golzinhos melhor Dá pra fazer o gibre também, ó Se liga, ó Vai, passa alguém Oxi Tem que chutar, animal Copa do mundo é difícil, hein, mano Tava jogando uma copinha ali Diferenciada aqui Eu tinha feito alguns gols aqui Tá difícil Mas é contra a Inglaterra também já, né Os carinha tão tudo morto, velho Meu Deus Isso não é falta onde, velho É, tá difícil de ver esse joguinho Olha isso, mano Nossa, roubação de bola Bora, vambora Agora, hein Agora vem o gol, hein Tá com esses troços ali Que eu não consigo ver lá em cima Ah, pra isso que eu fiz do Falta, velho É, tá meio dificinho Dá pra gente trocar o jogador Deixa eu ver quem tá muito cansado aqui, ó Olha o nome, hein Pepeto Rumário Toninho Só Crates Sócrates Carlos Sócrates eles botaram que é nome, né Tá ligado? Normal Pode botar Edno Mauro Sérgio Gomes Paulo Claudio Éder Roberto Então, como vocês viram aqui Pepeto seria Bebeto Romário seria Romário Então, é de 94 Esse time aqui, ó É time de 94, mano Vambora, vambora Segundo tempo, hein Vamos lá Vamos ganhar Vamos ganhar Segundo tempo é hora de fazer gol De boa, de boa Vamos fazer também Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Saiu a bola Roubei a bola Tem até replay O cara vem correndo Vem correndo Tocou em profundidade Ah, pegou 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 Chute Pegou Não tem para ninguém De boa De boa 1 a 0, hein Já trouxe alegria Para o meu povo, hein Vambora Sai, desencosta, mano Vai, rapaz Os caras do meu time Já tá tudo morrendo, mano Que isso, velho Os caras não pegam a bola, não, velho Que isso, jovem Pega a bola Esse cara, velho Aí Aí foi o carrinho, juiz Aí é carrinho, juiz Aí é vermelho Vambora Que isso Não tô conseguindo tocar a bola Não, me dá isso aqui Vamos lá Vamos ensinar O que é Brasil, porra O que é Brasil? Vamos lá Aí Vai, vai, vai Aí, caramba Ô, aí é pênalti É pênalti Não tem como Isso Vermelhinho Pra ele Olha a falta, mano Ah, não Vamos ver como é que é essa falta aqui Ixi, é difícil, hein É difícil, hein Ah, foi na mão do goleiro Caramba, mano A faltinha massa, velho Vai, 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 vai De boa Que isso, juiz Isso Isso foi pênalti Bora, vambora, vambora Gráfico super realista, né Vocês tão vendo Ó, os caras tão brincando, hein Tão metendo uns dribbres aqui E os caras já estão tudo mortos, velho Estão botando a mão no joelho Ó, ó Ah, não Especial Nossa, olha o gol que eu tomo, velho Caraca, velho Deixa eu ver, deixa eu ver com esse gol Os caras no último tá tudo morto Eu vou trocar todo mundo Olha o gol que o cara fez, velho Dominou Jogou pra cima E toma de bicicleta Que isso Ó, vou tirar pepeto Vou botar Eder Vou tirar um do meio Carlos E vou botar Mouser Vou tirar um defensor Não, não precisa não De boa Vambora, agora sim Agora o time vai voltar ativa Vambora, vambora Vou só no toque de bola aqui Isso, só entre nós Isso, garoto Não vai empatar não Vai empatar não Uh, goleirão Não vai empatar não já Tá empatado Agora que eu tô vendo Tá um a um Bicicleta a dois Tira, tira, tira Ah, não O cara fez gol de bicicleta, mano Eu não tô entendendo isso não, velho O cara fez gol de bicicleta Olha isso, mano Eu tentei tirar com a bicicleta Ele fez gol, velho Brincadeira, mano Tomou uma virada bonita Tod de pau ainda Fez dois, velho É, ficamos em último Na chave aqui, hein Ficamos em último Ainda bem que os outros dois times Ele empatou Todo mundo empatou, velho Olha a nossa sorte, velho Só um time ganhando nossa coisa O resto tudo empatou, ó Tá, agora eu vou voltar Deixa eu ver se eu consigo jogar O modo online dele Será que tem alguém jogando isso aqui, velho Vou criar uma partida Vai que aparece um Esquece, esquece, mano Não vai ter Não vai ter Vamos mais uma, então Legendário e match Vamos ver o que é isso aqui Ah, jogos lendários que aconteceu Tá pra gente reviver Ou ver as partidas, ó Tá, eu vou mostrar pra vocês Que eu sei jogar, mano Vamos jogar mais uma Só pra terminar o vídeo, hein Vambora Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Que eu sei jogar, mano Eu sei jogar contra a Rússia, hein Vamos lá, garoto Vamos lá Vamos mostrar pra eles Como é que joga Já passou lá em cima A gente já dá um toquezinho avançado De boa Aqui já tá tranquilo Aí, ó Carrinho vermelho Esse é cartão Cartão vermelho, gente Agora eu faço gol de falta, mano Agora eu faço gol de falta, velho Não vai ter pra ninguém Aqui nesse chute O chute aqui vai ser top, mano Toma Nossa, tirou tinta da trave Tirou tinta Menino cagão Cadê, cadê? Bora Aqui tá de boa Preciso de alguém aqui, mano Isso Hã? Nossa, tira o goleiro Tira o goleiro E toma lá E é gol Caraca Depois de um míssil ali, velho Eu falei Agora eu vou ganhar, mano Tocar aqui De boa Tocar Tocando Tocando É tocando o que se faz, mano É tocando o que se faz Aí toquei errado Isso Meu Deus Tem um cara ali que tá muito morto, velho Dá essa bola aqui Isso Mão de boa Ah, meu Deus O que você tá cabeceando a botar no chão, velho Uh, goleirão Aí não Aí não Aí não Zagueiro Aí você Cagou Corre, moleque Corre, corre Corre se não tivesse amanhã Agora Tira essa bola Tira essa bola aí Tira essa bola aí Não, isso, garoto Boa, boa Vai lá, goleiro Joga a bola ali Vamos tocando Vamos tocando Vamos tocando Tocando pra nosso time Isso Toca aqui Toca aqui Isso que eu gosto Volta a bola Só no toque de bola Eles ficam doidos Agora é outro E toma E toma Que golaço Que golaço Só no toque de bola Que isso, mano Ai, ai, velho Olha esse gol, velho Caralho Vai ser Mais que um míssil Agora tá contra gado, né Agora já Só na brincadeirinha aqui, ó Vem pra cima Toma um gibre Toma outro gibrezinho Credo Toma outro Ixi, carrinho vermelho Vermelho Amarelo Só Eu queria bater direto, hein De boa Acabou Impedido Isso, goleirão Mentira do caramba, velho Tá melhor ainda que o FIFA Tá de boa Pênalti Ah, faltou Não, não vou tirar ninguém, não Aqui é só pra acabar o jogo mesmo Porque a gente já ganhou isso aqui Bota pra correr Não era pra isso aí, não Tá de boa Cara, ainda não sei como é que cruza a bola Toma Mentira que não sou gol Agora é a escanteia A gente não tinha visto a escanteia ainda Como é que é Vamos ver Ó Calma aí Eu vou jogar aqui nessa parte aqui, ó Gol Olha, isso é pênalti, velho Não tem como não, cara Eu vou te dar carrinho, goleiro Opa Opa Aí é pênalti Não tem como, cara Agora eu faço gol Com dois na barreira Dois na barreira é gol, mano Não tem como não Toma Raspo 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 Hum 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 Vamos embora Só um toque de bola aqui Já vai aqui Toma, toma outra logo Nossa senhora Que isso, velho Olha esse gol, mano Olha esse toque de bola Fica só com essa atenção, ó Toca pra cá Toca pra cá De boa Só aquele toquezinho bonito Já aprendi a jogar Toca pra cá Toca pra aquele ali Olha só o que ele ia fazer Levantou de letrinha E toma Que isso Melhor jogo de futebol Não tem como, velho Só mecânicas avançadas de jogo Opa Pênalti 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 Vamos ver como é que é o pênalti Eu não faço ideia Bota aqui no chão Perpeto Perpeto vai mirar pra esquerda Vamos lá Perpeto Pra fora Parecia Bajo chutando Aí eu gostei Eu gostei Vermelho Pô, esses caras Tão de brincadeira Esses russos aí, mano Que isso Boa Toma bola Perdido Animal Mano Que que esses caras Querem cabecear a bola no chão Agora não vou perdoar não Agora é gol Última falta Vocês vão ver Desse jogo na vida Porque esse daqui tem que ser gol Aqui é tiro Pepeto Não, mano Pepeto Pepeto vai meter lá naquele canto Vou botar um pouquinho no baixo Pra não ter erro Vai lá, Pepeto Mete Ah, batendo a barreira Que isso Que isso, mano Tira a bola desse cara Aí, acabou 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 Não A Alemanha A Alemanha A Inglaterra Foi A Coreia Passou Nós Que isso Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do jogo Deixa aquele like Compartilha Lógico que é brincadeira Mas pô Ficou maneirinho o joguinho Deixa o like Compartilha Valeu Falou E fui Ficou maneirinho